Pode não ganhar a medalha, mas agora a prova dele é uma prova rápida, interessante. Vamos ver. O atleta da Croácia, que competiu anteriormente, dificultou muito a prova do primeiro dia. 6.7 de dificuldade no primeiro dia tinha apresentado apenas 6.2. Então, botou a prova mais difícil para tentar se garantir no pódio e conseguiu até agora. É o penúltimo a se apresentar. A pódio agora com o Verniajev, o Filip Ud e também o Busnari. Outro finalista mundial nesse aparelho. Muita velocidade. Vai em giros em uma das alças. Agora transporta também pelo aparelho. Muito rápido realmente, precisa ter um controle muito grande para continuar a prova. Transporte de frente, o mesmo exercício de costas. Vai em uma das alças, sobe a parada, duas piruetas. Olha, passou bem também o atleta, que no primeiro dia de competições terminou com uma boa participação. Tinha conseguido uma nota próxima também aos 15 pontos. Esse final está muito apertado, ele sai comemorando, sorrindo ali, mostra o erro que acabou ocasionando. Prato e bronze em mundiais. Os pais são do Sri Lanka, ele compete pela Austrália para a Chant Selaturai. Selaturai, ele é muito rápido, né? Eu acho assim, legal que o árbitro deve ficar pirado, né? Assistindo a prova dele e tentando anotar ali se a mão foi para lá, se a mão foi para casa, teve desvio angular, né? Isso é muito legal. Está todo mundo ali, de olho aberto. Cada segundo, cada momento, realmente, porque a velocidade dele é muito grande. Então, se piscar, perde o que ele fez. Gostei da prova. Também mais um atleta que passou sem quedas. Uma pequena falha no meio do exercício. Mas boa participação, uma prova bem difícil, com alto grau de dificuldade. Vai receber uma nota boa também, um atleta que está fechando aí, chegando próximo ao fim desse aparelho. O pódio começa a se definir agora na prova de cavalo com alças. Para a Chant Selaturai da Austrália, 0.4 separa o melhor do quarto melhor. É uma margem muito pequena, muito equilíbrio. Uma das finais mais equilibradas que a gente acompanha. Já vimos solo no masculino, salto no feminino. Agora cavalo com alças, que é uma prova, que é um aparelho só para homens. E paralelas na sequência com o Brasil, hein? 15 cravados, quarta colocação com 15 cravados. 0.275 separa o primeiro do quarto colocado. Eu falei em 0.4, agora 0.275.